E aí pessoal, vamos aprender a como fazer o backup do seu iPhone e iPad usando o iTunes no computador? Esse vídeo é mais para o pessoal que não quer ou não pode pagar um plano de assinatura por mês aí no iCloud, ao qual eu acho que é super necessário, pessoal, eu recomendo pra caramba um plano de 50 GB de espaço no iCloud, você paga 3,50 por mês, é super baratinho, você pode também juntar um pessoal aí, um grupo de 6 pessoas na família, daí vocês podem pegar um plano de 200 GB e custa 10,90 por mês e divide o valor nesse grupo que vai sair muito mais barato e você consegue ainda uma segurança a mais porque você vai ter um backup na nuvem e um no computador. E você sabe que no computador sempre pode ocorrer algum erro e você não conseguir restaurar seu aparelho pelo backup, então daí você perde tudo, por isso mesmo é bom ter um reserva aí na nuvem. Ah, eu também tenho um vídeo aqui no canal ensinando a como fazer o backup no iCloud através do seu iPhone e iPad de forma manual, então não deixe de conferir, o link dele estará aqui embaixo na descrição. Primeiro vamos aprender a instalar o programa iTunes no seu computador, então no Google aí você faz uma busca por iTunes, a palavra, o primeiro site você deve tocar, aqui vai aparecer um botão preto aqui no meio, você deve tocar, infelizmente a partir do Windows 10 a loja da Apple está encaminhando todo mundo para a loja da Microsoft, a loja de aplicativos, porque eu acho péssimo, não dá pra baixar mais o executável pra você colocar no pendrive, HD e levar em tudo que é lugar, pra que você toque em obter, aí sim vai abrir a loja da Microsoft e você deve apertar em instalar. Isso daqui você pode fechar, não precisa colocar sua conta, então o download irá iniciar automaticamente. Eu acho que o executável lá, o setup e o programa separado, na minha opinião era uma instalação mais completa, com menos risco de erro, eu vi que no site da Apple é possível baixar separado, mas somente uma versão antiga do iTunes, talvez se você instalar ela, lá dentro dele, dê pra atualizar pra versão mais recente, é uma opção. Prontinho, terminou a instalação, você aperta iniciar. O iTunes será aberto. Aqui você não precisa fazer mais nada, agora é hora de conectar o seu iPhone no computador. Então você vai pegar o seu carregador, desconectar a fonte de energia e usar apenas o cabo. Você vai conectar essa ponta na entrada USB do seu computador, e essa outra no seu iPhone. Certo, conectei meu iPhone aqui, agora vamos lá pro computador. Olha só, já apareceu aqui em cima, já foi reconhecido aqui embaixo também, ó. E aqui aparece como novo iPhone, porque você nunca configurou no iTunes, né? Se apareceu uma mensagem no seu iPhone perguntando se você deseja confiar nesse computador, você aperta aqui sim. Então você aperta continuar, daí a sincronização do seu iPhone com o computador irá acontecer de forma automática e o backup também. Essa mensagem que está aparecendo aqui só vai aparecer caso o seu iPhone tenha senhas e você deseja incluir junto com o backup. Então quando você for restaurar seu iPhone depois, a partir desse backup que você está fazendo, todas as senhas vão aparecer no seu iPhone de volta. E se me lembro bem, porque faz tempo que eu não restauro o meu iPhone de um backup, parece que os aplicativos também estarão logados. Então você não precisa colocar sua senha e e-mail em cada um para fazer o login de novo. Então aqui no iTunes você deve tocar em criptografar backup para que suas senhas sejam incluídas nesse backup. Assim irá aparecer uma mensagem novamente pedindo para que você inclua uma senha também. Então outra pessoa que tiver acesso ao iTunes no computador não conseguirá restaurar esse backup no iPhone dele. Nem você se você esquecer a senha. Então eu recomendo você colocar a data do seu nascimento mesmo, o mais fácil possível aí, para você lembrar e poder restaurar desse backup. Aqui em cima você pode acompanhar o progresso do backup para ver quando vai terminar, né? Aqui embaixo tem mais informações sobre o iPhone para você configurar. Caso você for fazer de forma manual, está marcado aqui, ó, está fazendo backup pelo computador e salvando no computador. Também tem a opção aqui para iCloud, se você fizer o login no iTunes aqui do seu Apple ID. Então é só você esperar o processo terminar. Prontinho, claro que eu pulei o tempo. E agora você pode ver uma informação aqui dizendo quando foi o último backup feito nesse computador. Se você quiser, você pode fechar o iTunes e desconectar seu iPhone. Se você vier aqui também, em editar preferências, opção dispositivo, você vai ver o backup aqui. E depois de um tempo, se você tiver muitos backups aqui nesse local, você pode ainda apagar para liberar espaço do seu computador. Deixa eu ensinar também aqui através do aplicativo Ajust, tocando no seu nome, selecionando a opção buscar, a como desativar buscar iPhone. Isso só vai ser necessário se você precisar restaurar algum aparelho Apple que esteja em uso com alguma conta Apple ID. Assim você vai poder fazer a restauração através do iTunes. E é isso que eu vou ensinar agora. Agora vamos para a outra parte do vídeo que é muito importante. Eu vou ensinar vocês a como restaurar essas informações do seu iPhone antigo no seu novo. Para isso, você vai aqui nesse botão e clica em Restaurar Backup. Nessa janela que aparece, é aqui que você vai selecionar o backup que você fez. O backup que você quer, pode ser alguns antigos que você tiver também, que irá passar as informações para o seu novo aparelho Apple. Daí é só apertar em Restaurar. E digitar aquela senha que você criou lá no começo, a senha de criptografia. Aperta OK. E o processo de restauração desse backup, das suas informações para seu outro aparelho aí, irá começar. Daí é só aguardar. No final, você irá ver essa mensagem porque o processo foi concluído. Aqui está falando para manter conectado ao computador o seu iPhone, que ele irá reiniciar e irá aparecer aqui também no iTunes. E pronto pessoal, o processo é esse. Depois que o seu iPhone for reiniciado, suas informações estarão lá, incluindo suas fotos e vídeos. Se você não quiser fazer nenhum desses procedimentos, mas quer salvar as fotos e vídeos, também é possível sem necessidade de iTunes e nada disso. É só conectar seu iPhone ao computador. Acesse a opção Meu Computador, aqui no Windows. E selecione seu iPhone. Vai entrando. E se o seu não aparecer nenhuma pasta, é porque você precisa desbloquear o seu iPhone. Aqui dentro você vai ver então as suas fotos e vídeos, ao qual você vai poder transferir e salvar no seu computador. Para isso é só você selecionar. Pode apertar no botão direito, apertar em copiar e colar na pasta que você quer. Olha só como é fácil transferir seus arquivos para o computador, né? Tem essa forma e tem a outra que seria copiar a pasta inteira do seu iPhone e colar em alguma pasta do computador. Então ela vai transferir com todos os arquivos dentro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, se inscreva, toque em algum dos vídeos que estão aparecendo na telinha para você continuar assistindo mais vídeos do canal. Me siga no Instagram também e até a próxima.